É, o Lula queria ser algemado para o negócio ficar do jeito que ele gostaria que ficasse, para que a condução coercitiva fosse o escândalo. Foram os agentes que disseram, não faça isso, para que radicalizar, ninguém veio aqui com esse espírito. Então, com calma, nada disso, mas ele queria que o Chico pegasse fogo para incendiar geral. É, porque o Pedro adora um... Ele está incitando as pessoas a irem para a violência. Se é uma democracia, você resolve alguma coisa com violência, não é democracia. Eles estão indicando qual é o espírito do que de fato eles gostam. Deus nos livre.